O soldado Ismael da Polícia Militar vai demonstrar o que ocorre com a espingarda estando carregada. Coloca-se a munição aqui dentro, socando. Em seguida, pega aqui o cão, retrai ele. Se fizer um pequeno movimento de bater lá no chão, vai disparar, ó. Disparou. Altamente perigoso. Faça o manuseio, um acidente, e vira, ó, tá aqui. Bateu com força, já era. Assim a gente supõe que aconteceu com a criança lá na porta.